Chegou nela, limpo na jogada, já lindo, vale a vantagem, botou o Guzzi, o de cabeça na trave, a bola se abrôs, Henrique tirou o ataque para o gol, gol! Gol! Jogo em pano! Gol! Cariço! Mando ferroviário! Adianta o Cariço! E o Janeldo, ele arriscou o cruzamento, ouviu de cinco de cabeça, a bola bateu na trave, o Henrique tentou tirar, aí o Edson, na dividida, tocou um ar para o fundo! Abre o placar, o ferroviário, abre o placar, o ferroviário, ferroviário! Um, Coringa tinha que ser, e aí, Cássio, vai fazer o que?